Salve, salve galera! Hoje mais um videozinho. Estamos aqui em Antonina. Eles vão fazer uma caminhadinha de aproximadamente 14 quilômetros até a cidade de Morretes. A gente vai fazer essa caminhada pela linha do trem, que é a linha do trem que está sendo reformada para receber novamente a Maria Fumaça. Essa linha, ela está desativada há mais de 30 anos, pessoal. E ela vai ser reativada novamente agora em 2020, previsão agora para 2020, que ela seja reativada para fazer uma linha de turismo com a Maria Fumaça, que vai ser dele. Morretes-Antonina e Antonina-Morretes. Vamos ver como está ficando essa reforma e vamos ver como é essa linha que está há 30 anos parada. Essa, pessoal, é a centenária Estação de Antonina. Uma estação com mais de 100 anos, que foi em 2019, toda restaurada aí, reformadinha novamente aí, para poder receber a Maria Fumaça, que agora em 2020 vai, vai voltar a, trafegar aí nas linhas ferras aí dentro de Antonina-Morretes aí. Vamos dar uma olhada aí, vamos ver como ficou a estação aí, tanto por dentro quanto por fora, pessoal. E aí 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 Essa que é a igreja Bom Jesus do Saiba, pessoal. Essa igreja é uma igreja com mais de 150 anos. Igreja mais velha aqui da cidade de Antonina aqui. E ao lado dela temos o cemitério, cemitério Bom Jesus. É isso aí, pessoal. Essa foi a estação de Antonina e agora vamos continuar aí. Nossa caminhada aí, vamos até a estação de Morretes. Então vamos com a gente aí nessa caminhada, pessoal. Vamos lá. Isso aqui, pessoal, era usado aí pra abastecer com água aí as locomotivas a vapor aí, as maria-fumaças. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Essa ponte Também é a maior ponte Da estrada de ferro Que liga Morretes e Antonina É a ponte que faz a divisa Dos dois municípios Então Essa ponte Divide São Tonina e Morretes Agora já Vamos atravessar a rodovia A estrada que liga Morretes e Antonina Vamos atravessar ela agora Mais um pouquinho A gente está chegando E morretes E morretes Não teria muito urbano de Morretes Essa aqui é a ponte sobre o rio Não já para Menos de um quilômetro E chegamos na estação Aqui na frente Aqui na frente A gente já consegue avistar A última ponte E o cruzamento Da estrada de ferro Com a estrada que liga Morretes A porto de cima Estão chegando já E essa aqui pessoal É a última ponte Dessa estrada de ferro Depois da ponta Ali na frente Já vai A estação Mais uns 200, 300 metros Nós chegamos na estação Que será o nosso Ponto final Desse passeio Aqui já é o centro De Morretes Também Ele vê na placa Ali Estação feita Ferroviária Chegando Essa linha aqui A nossa direita aqui É a linha que vai de Morretes a Curitiba Sobe toda a terra do mar Enfim Chegamos a Estação de Morretes Nosso ponto final Do nosso passeio de hoje Tá aí pessoal Terminamos Chegamos até a estação de Morretes Nós vamos conhecer aqui um pouco A estação de Morretes Que está totalmente restaurada E hoje ela serve para desembarque E embarque do trem de passageiros Que é o trem que faz o passeio de Curitiba Até Morretes Mas logo logo também Essa mesma estação aqui vai servir para o passeio de Antunina Amorretes Então vamos conhecer Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto É isso aí pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado Não esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e deixar um comentário aí Fui! 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 Fui!